Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje aqui para o nosso quadro de avaliações, a gente está com o Kia Stonic. Um carro que chegou há cerca de um ano aqui no Brasil para marcar uma nova era para a Kia. Foi-se o tempo que a Kia era uma marca de grande volume por aqui, né? Na época de Cerato, de Soul, Sorrento, Sportage. Nos últimos anos, a Kia foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mas agora ela quer marcar uma nova era com o lançamento de vários carros híbridos. O primeiro deles é o Kia Stonic. Esse SUV compacto aqui, baseado em um hatch. E também outros dois modelos que chegaram algum tempo depois. Mas bora falar um pouquinho aqui sobre o Stonic hoje e responder. Será que ela realmente está preparada para ganhar mais espaço no nosso mercado? Bora lá! E se você for comprar um carro usado a semi-novo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular. Dá olho no carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Kia Stonic foi apenas o primeiro carro a chegar nessa nova etapa da Kia no Brasil. E junto com o foco em modelos híbridos, veio também a nova marca. Agora aqui eu tenho uma nova logo que parece um escrito KN, né? Até interessante como algumas pessoas ficam um pouquinho confusos sobre qual que é a marca desse carro. Mas a chegada aqui do Stonic foi apenas o primeiro passo, né? O Sportage que chegou um pouco tempo depois também tem esse mesmo conjunto híbrido leve. O que significa isso? Significa que é um carro que tem um motor a combustão ligado a um conjunto elétrico bem fraquinho. Realmente um motor elétrico que funciona quase como que um leve ali para o carro. Além dele, algum tempo depois também chegou o Kia Niro. Kia Niro, aí sim, um carro híbrido de fato. Muito parecido com o conjunto que a gente encontra no Corolla Cross ou no Corolla convencional. E a plataforma aqui do Kia Stonic é a mesma que a gente encontra no Kia Rio. Você lembra do Kia Rio? Bom, a maior parte das pessoas não lembram. Mas foi um carro que foi vendido aqui no Brasil durante um período bem curtinho. E era um carro que era muito similar ao HB20 em relação a equipamentos, características e tudo mais. com o mesmo motor 1.6 aspirado, o mesmo câmbio automático de 6 marches, mas um preço muito mais alto. Eu acho que talvez a ideia da Kia em trazer só as versões híbridas aqui do Stonic para o Brasil seja exatamente para afastar um pouquinho dessa má fama que o Rio ficou por aqui e realmente fundar uma nova era. Esse mesmo carro, que aqui no Brasil é vendido só na versão híbrida leve, também tem mostores a combustão aspirados fora do Brasil. Motores 1.2, 1.4 e também diesel 1.6. E apesar do Kia Stonic ser um carro muito mais difícil de ver pelas ruas do que seus concorrentes diretos, o Pulse e o Nivus, ele é um carro com dimensões muito similares aos seus concorrentes. O que isso significa? Um carro que tem 4,14 metros de comprimento, 2,58 metros de entre-eixos e 1,76 metros de largura. Ou seja, bem na faixa do que a gente já encontra em outros hatches compactos bombadinhos estilo SUV, como por exemplo, novamente, Pulse e Nivus. De tecnologia e de visual, eu acho que esse carro consegue ficar um passo acima ali dos seus concorrentes. Seja por conta do disco de freio traseiro, que o Pulse não tem, seja pelas rodas Aro 17 com pneus 205, mais bifudo que seus concorrentes, seja por todo esse conjunto óptico aqui da frente, pela pintura em dois tons, ou também pelo que a gente encontra aqui embaixo do capô. O motor aqui é 1.0 turbo da família Kappa, exatamente a mesma família do motor 1.0 turbo do Hyundai HB20. Porém, esse modelo aqui, essa geração do motor é um pouco mais moderna. Aqui a Hyundai chama ele de Smart Stream 2.0. 2.0 não pela litragem, sim por ser a segunda geração do motor. Ele é um motor um pouquinho mais moderno, mas ainda com uma construção com características muito parecidas com o motor que a gente tem aqui no HB20. De potência, são 118 cavalos e de torque 17,1 kgfm. Isso quando a gente considera apenas o motor a combustão. Mas esse carro, como vocês já sabem, ele tem um segredinho, que é exatamente o conjunto híbrido leve. E com isso, com o conjunto híbrido leve somado ao motor a combustão, ele chega nos fatídicos 120 cavalos e 20,4 kgfm de torque. Vocês devem perceber que esse 20,4 kgfm é uma quantidade de torque muito comum desses motores 1.0 turbo. É exatamente o mesmo torque que a gente tem na Fiat, exatamente o mesmo torque que a gente tem na Volkswagen e exatamente o mesmo torque que a gente tem aqui no Kia Stonic. Só que como esse carro é um híbrido leve, você percebe na hora de andar que ele tem algumas características bem diferentes dos motores apenas a combustão. Mas isso, eu falo com vocês um pouquinho mais no detalhe na hora que a gente estiver dando uma volta. E a mesma boa impressão de acabamento que a gente tem pelo lado de fora, a gente também tem aqui pelo lado de dentro. Isso a gente fala de diversos pontos do carro. Seja pelo volante, todo coberto em couro com uma costura branca muito bonito. Seja pelo painel que tem aqui uma parte que imita fibra de carbono, que passa uma impressão muito bacana. Seja pelos bancos também, que são bancos parcialmente em couro, com tecido no meio e um couro ecológico, um vinil aqui pelos cantos, com costura branca, com uma faixinha branca, com uma textura no centro. Um console central também, que é bem robusto. Você vê que não é um console central que balança, como a gente vê em outros carros. Uma parte toda em black piano aqui no centro. Realmente, o conjunto aqui, a impressão que a gente tem aqui pelo lado de dentro é bem positiva. E até mesmo com algumas características que são únicas aqui do Stonic. Como, por exemplo, os vidros que já são escurecidos de fábrica. Parabrisa, vidros laterais, vidros traseiros, todos eles têm uma leve película ali, que não é nenhuma película. É realmente o vidro que tem uma cor diferenciada. Isso é muito, mas muito bacana. Mas bora lá. Falando aqui sobre a ergonomia, né? A sensação de dirigir, a posição de dirigir aqui do Stonic é muito parecida com o que a gente encontra em um hatch compacto convencional. Eu não cheguei a dirigir o Rio, infelizmente, mas eu imagino que a posição de dirigir seja exatamente a mesma. Ou seja, para quem espera encontrar aqui no Stonic uma posição de dirigir mais alta, mais elevada. Realmente, para ter essa característica de SUVzinho, aqui a gente não tem isso. Aqui é um carro baixo, um carro muito sentado, com bancos que te abraçam muito bem. Mas uma ergonomia que, para quem procura isso, é excelente. Volante e banco é muito bem centralizado. Os pedais têm uma posição muito boa. O banco tem ajuste de altura. O volante tem ajuste tanto de altura, quanto também de profundidade. O cinto de segurança, que é uma característica que muitos caras deixaram de ter, também tem aqui ajuste de altura. Ou seja, toda a ergonomia aqui é excelente. Praticamente, não tenho críticas. Se fosse aqui ser realmente muito detalhista e dar uma sugestão aqui, seria ter um volante que pudesse ficar um pouquinho mais baixo. Então, vocês percebem como que entre a minha perna e o volante tem um espaço bem grande. E o banco, que poderia ser um ou dois dedos mais longo, para dar um suporte um pouquinho melhor para a coxa. Mas, para quem procura aqui um carro com uma posição de esportivo e com um acabamento muito bom aqui dentro, com certeza vai ter uma experiência muito boa aqui no Stonic. Talvez, uma das coisas que quem vai comprar um Stonic sinta falta é de um painel digital. Tanto o Pulse quanto o Nivus já tem essa característica. E, segundo aqui, esse carro também é concorrente do Corolla Cross. Então, essa característica aqui deixa um pouquinho a desejar. Mas, a verdade é que a gente tem um painel aqui de leitura muito, mas muito fácil. Inclusive, um painel que lembra os Volkswagen ali de 10 anos atrás, meu. Mas, ali no centro, a gente tem um computador de bordo completinho. A gente tem ali uma visualização de consumo médio, com a barrinha embaixo, com o consumo instantâneo. A gente tem duas marcações de consumo médio. A gente tem ali o diagrama de fluxo de energia, que daqui a pouco eu mostro para vocês um pouquinho melhor como funciona. A gente tem aqui, na outra página, algumas configurações básicas do carro, de luzes, de porta, de conveniência. Opções aqui de seleção de tema também. Então, você tem três cores diferentes que você pode deixar aqui no painel. E aqui no volante, você tem as outras características normais aqui de um carro mais moderno. Então, você tem aqui o Cruise Control, o piloto automático, que você consegue definir aqui pelo botãozinho. Esse carro não tem o piloto automático adaptativo ou qualquer tipo de segurança semi-autônoma. Você tem aqui do lado esquerdo do volante também os controles da rádio, de voz, de modo, de atender e desligar o telefone. Ou seja, tudo bem convencional aqui, quando a gente pensa em painel e volante. Passando aqui para o lado, para a central multimídia, tudo continua também bem convencional. A gente tem uma central multimídia que visualmente é bem diferente do HB20. É curioso falar isso, porque alguns carros da Kia têm exatamente aquela mesma central multimídia do HB20. E é uma central multimídia bem simples. A gente não tem aqui nenhum tipo de Wi-Fi embutido, a gente não tem mapa embutido. É realmente uma central multimídia que tem rádio, que tem Bluetooth, que tem Android Auto e Apple CarPlay, só que sempre com fio. Ou seja, um conjunto básico que atende aqui a quem procura um carro aqui dessa faixa de preço e dessas características. E aqui embaixo da central multimídia, a gente tem aqui o pisca-alerta, trava da porta, os controles do ar-condicionado, que são todos eles feitos por botão. Eu, pessoalmente, achei muito legal essa forma aqui do controle, meio destacado aqui do resto do painel do carro. Tem aqui o desembaçador dianteiro e traseiro de forma muito fácil. E é um ar-condicionado digital automático. Então você seleciona aqui a temperatura, a velocidade aqui do vento, ou você pode simplesmente deixar aqui na forma automática e ele se ajusta automaticamente para você. Descendo aqui um pouquinho mais, a gente tem uma entrada 12 volts, uma porta 12 volts e uma porta USB. Nada de carregador por indução. Eu acho que isso aqui é uma das características que mostram um pouquinho a idade aqui do projeto. O Stony, que apesar de ser um carro que chegou há pouco tempo aqui no Brasil, lá fora, ele foi apresentado em 2017. Seguindo, a gente tem aqui um botão para desligar o sensor de estacionamento, para selecionar o modo de direção, que pode ser esporte, normal ou ecológico. A alavanca de câmbio, que tem as posições convencionais aqui, parque, ré, neutro, drive, e que você também pode jogar aqui para o lado para fazer trocas manuais. Não tem borboleta, mas aqui no câmbio você consegue fazer. O freio de mão é um freio de mão mecânico, não tem freio de mão automático. E aqui a gente tem um baúzinho, um porta-objeto. É um baú pequeno, não é um baú muito fundo, mas cumpre bem o seu papel. E como encosto de braço, ele é muito bom. Seja por ele ter a mesma cobertura de couro, de vinil, couro ecológico que tem nos bancos, ou seja pela posição, que é um pouquinho mais para frente. Eu achei excelente, acho que está exatamente no lugar que eu esperaria. Dá para eu ficar com ela aqui, no meu cotovelo nela, encostando no volante, dá para encostar no câmbio. Realmente muito bom. E novamente, só reforçando mais uma vez, ergonomia muito boa, bancos muito bons, acabamento muito bom, equipamento razoável para bom, mas em segurança esse carro tem só um conjunto bem básico. A gente está falando de um carro que tem controle de tração, controle de estabilidade, seis airbags e ABS com EBD. Coisas que já são praticamente padrões em carros, até mesmo muito mais simples do que ele. Pensando que é um carro que chega a custar quase 150 mil reais, era de se esperar que ele já tivesse algumas tecnologias de segurança semi-autônomas. Coisas que tanto o Pulse quanto o Nivus já tem em suas versões de topo. Ou seja, por aqui, você abre mão um pouquinho dessas coisas de segurança para ter um melhor consumo e um conjunto híbrido. É uma questão realmente de colocar na balança e ver o que vale mais a pena. Bora lá para o banco de trás? E aqui no banco de trás, o espaço é apenas aqui. Olha, os bancos são muito bons, seguem o mesmo bom acabamento lá da frente. A porta tem um acabamento bem razoável também, a maior parte é de plástico, mas ele tem um pedaço aqui de vinil, de couro na parte central. Tem a separação de couro aqui da maçaneta e da abertura do vidro, que também passa uma sensação aqui de um carro um pouquinho mais bem acabado. Tem aqui no console central uma entrada USB, sem saída de ar, mas tem pelo menos uma entradinha USB. E um túnel central aqui que não é dos mais altos. Ou seja, quem vai sentado aqui no banco do meio consegue ter um espaço razoável, né? Dá para deixar o pé aqui um pouquinho aberto e tudo mais. Mas, como eu tinha comentado com vocês, o espaço é apenas razoável. Aqui eu acho que começa o primeiro grande porém do Stonic. Do meu joelho para o banco da frente, lembrando que eu tenho 1,76m e o banco está configurado para mim, eu não chego a ter três dedos, eu tenho dois dedos, um dedo e meio. Realmente não é um espaço muito legal. E para os meus pés, como o banco tem uma posição um pouquinho mais baixa, eu também não tenho um espaço muito legal. Ou seja, por mais que seja um carro que aqui, quem vai no banco do meio, tem um espaço bom, um túnel central bom, não é um carro muito estreito, no geral, não é um carro muito estradeiro. Não é um carro que você vai conseguir pegar várias e várias horas de estrada de forma extremamente confortável aqui no banco de trás. Quem está ali atrás do passageiro, do outro lado aqui do carro, talvez até consiga ganhar um pouquinho mais de espaço, deixando o banco um pouquinho mais para frente, mas para quem está aqui atrás do motorista, realmente vai ser o pior da categoria. Pior até mesmo do que a maioria dos heads compactos. Acho que ele tem um espaço muito parecido com o que a gente encontra, por exemplo, ali no Peugeot 208. Mas, se a gente está falando de pulso e nivos, grandes concorrentes aqui dele, você leva espaço de sobra nos concorrentes. Bora lá para o porta-mala? E, geralmente, carros híbridos têm um conjunto de bateria embaixo do banco traseiro, o que, em alguns casos, limita também um pouquinho o espaço aqui do porta-mala, já que o tanque de gasolina tem que ser um pouquinho reajustado. Mas, aqui no Kia Stonic, a solução que a Kia arrumou foi bem diferente. Então, vem cá, Labi. É bem interessante como eles não optaram por deixar o conjunto de bateria embaixo do banco, mas sim na posição do estepe. Ou seja, esse carro não é nem que ele tenha estepe temporário, não. Ele, de fato, não tem estepe. Se você furar o pneu aqui, você vai ter que usar um kit de reparo, que é essa bolsinha que fica presa aqui sempre no porta-mala. É uma coisa um pouco limitante, um pouquinho chato aqui, pensando que as estradas brasileiras não são muito boas e pode ser que você acabe furando um pneu no meio da rua. Espaço aqui do porta-mala, na hora que você olha, a primeira impressão que passa é de não ser um porta-mala muito grande. Mas a verdade é que a litragem aqui é muito boa. Segundo os dados da Kia, são 325 litros. Eu fico me perguntando se essa litragem aqui é uma litragem líquida, uma litragem VDA, porque, de verdade, considerando aí o porta-mala de Pulse e de Nivus, o Nivus com porta-mala bem maior e o Pulse com porta-mala que tem uma litragem parecida com essa na metragem normal, aqui, vou ser muito sincero, parece que é um pouquinho menor. Mas o que é legal? Acabamento é muito bom, tudo muito bem acabado, tem plástico no batente, tem plástico na lateral, tem toda a forração aqui embaixo do banco, banco que, inclusive, é bipartido, então você tem aqui um acabamento muito legal, luz ali do lado esquerdo e aqui do lado direito você tem um porta-objeto aqui que você pode, por exemplo, deixar para colocar o manual do carro. E vale lembrar que esse carro, ele, como eu comentei, tem os bancos rebatidos. E na hora que você rebate o banco, olha, repara, ele fica plano, olha, fica na mesma altura que você tem aqui do porta-mala. Ele tem uma leve subidinha aqui no final que faz com que ele fique plano. Isso é muito legal, né? Porque alguns carros até tem bancos rebatíveis, que ficam planos, mas você tem que deixar a tampa muito mais alta. Eu acho que essa solução que a Kia arrumou aqui foi bem engenhosa, muito inteligente e faz o carro, apesar de não ter um porta-mala extremamente grande, mas um bom porta-mala, ter um aproveitamento um pouco melhor do que a gente encontra em outros porta-malas dessa mesma litragem. Acabamento da tampa, todo em plástico, muito bom. Puxador dos dois lados, muito simples. Não é uma tampa pesada, muito fácil de você mexer. E agora que vocês já conhecem o Kia Stonic pelo lado de dentro e pelo lado de fora, hora de dar a partida e falar um pouquinho sobre como que é a sensação aqui no volante do carro. Para início de conversa, é um carro com chave presencial, né? Então, você não precisa de encherir a chave para dar a partida, basta você clicar o botão aqui no painel. Esse é um carro híbrido leve, ou seja, esse motor elétrico que ele tem, ele funciona quase como um leve ali, realmente, né? Um leve que ele dá no motor. Por conta disso, ele não tem motor de partida, então a partida dele é realmente muito suave. Isso aqui, junto com o Start-Stop, dá um conjunto muito bacana, mas eu conto para vocês daqui a pouquinho. O que é interessante comentar aqui é que, ao contrário de outros carros híbridos, como, por exemplo, o Corolla e o Corolla Cross, esse carro aqui, ele não fica na hora que você liga e desligado apenas com o Ready no painel. Ou seja, esse carro não consegue andar apenas com o motor elétrico, ele precisa sempre do motor a combustão. E aqui no painel você consegue ver como que funciona essa bateria, o motor a combustão e como que está o fluxo de energia. Ou seja, na hora que eu coloco o carro aqui no Drive e arranco, repare, vai sair força da bateria para as rodas. Ele vai usar o motor elétrico para dar um leve. E na hora que eu estou parando o carro, ele faz exatamente o fluxo inverso. Então, olha, repara, ele vai tirar a força das rodas para carregar a bateria. Ou seja, ele não é um carro híbrido que você precisa de plugar na tomada ou qualquer coisa desse tipo. Todo esse funcionamento de carregamento e descarregamento da bateria é 100% automático. Ele acontece sem você nem mesmo perceber enquanto está dirigindo. Bom, e isso aqui é praticamente a apresentação do conjunto híbrido do Stonic. Esses carros com motores híbridos leves, eles têm um funcionamento realmente muito, mas muito parecido com os carros convencionais a combustão. Exatamente por conta disso, eu acredito que essa tecnologia aqui vai ser a mais usada aqui no Brasil nos próximos anos. Vários carros poderiam se beneficiar para caramba disso, como por exemplo o Jeep Renegade, que é um carro lento, pesado para arrancada, os próprios motores 1.0 turbo, que aí no momento que ele arranca ele ainda não está com o turbo ativo, então faz com que o carro consuma mais combustível, seja um pouquinho mais pesado. Então eu acho esse conjunto de híbrido leve aqui é uma solução muito, mas muito legal aqui para os carros do Brasil. E falando um pouquinho sobre a sensação de dirigir o Stonic, né? Bora lá! O motor é 1.0 turbo, né? O Smart Stream de três cilindros que eu comentei com vocês. E junto com o motor aqui, ele entrega 120 cavalos. Ou seja, está bem na média ali do que a gente encontra em outros carros, como por exemplo o Pulse e o Nibus. O desempenho dele é só ok. Vou passar no quebra-mola aqui, acelerar um pouquinho para vocês separarem. É realmente um carro voltado para o baixo consumo de combustível. O desempenho aqui fica numa segunda posição. E o próprio conjunto mecânico aqui de câmbio, né? O automatizado de sete marchas, é um câmbio muito bom, com um funcionamento muito bom e que tem potencial para ser um câmbio bem esportivo. Você percebe aqui, na hora que você joga a alavanca para a esquerda, como que ele até faz algumas trocas bem rápidas. Mas, todo o funcionamento dele, assim como o motor, é focado para a eficiência, para a economia de combustível. Fazendo trocas sempre muito rápidas, mas em baixas rotações. Uma característica parecida com o que a gente encontrava ali nos câmbios DSG, por exemplo. E o funcionamento aqui do câmbio absolutamente perfeito. Permite reduções na hora que você puxa manualmente aqui. Até de uma forma bem ousada. E de forma também muito suave. E em situações ali de aceleração um pouco mais pesada, ele chega a dar um pouquinho mais de rotação, né? Para deixar o motor encher um pouquinho mais. Mas ele sempre vai estar ali focando realmente no baixo consumo de combustível. E falando um pouquinho aqui sobre suspensão, né? Vou dar um retorninho aqui. Porque esse trajeto aqui é ótimo para mostrar por que eu não achei a suspensão desse carro tão legal. Para início de conversa, é uma suspensão bem durinha. Até aí, tudo bem. É comum que carros que não têm grande volume de venda aqui no Brasil cheguem sem a tropicalização, né? Sem os ajustes de suspensão necessários aqui para o nosso asfalto sempre ruim. Mas eu acho que o Stonic aqui, ele vai um pouquinho além. Ele além de ser um carro durinho, ele é um carro com suspensão muito barulhenta. E ele é um carro que é desconfortável em situações ali quando você tem um solo um pouquinho mais irregular. Você percebe isso, seja em quebra-mola. Então, na hora que o carro passa em quebra-mola, ele dá uma pancada muito forte. Você consegue chegar a ouvir esse barulho aqui na direção. E quando você está em curvas um pouco mais rápidas, você percebe o carro derrapando com as quatro rodas. Olha o quebra-mola. Não é muito legal. Sei que eu passei um pouquinho mais rápido aqui, mas eu acredito que qualquer outro carro, inclusive o HB20 aqui, que entre aspas é o irmão dele, conseguiria passar muito melhor. Mas eu acho que, apesar da suspensão não ser um ponto forte aqui do carro e ter esses detalhes aqui que poderiam ser melhor, né? Que fazem parte da costumeira tropicalização que os carros recebem quando vêm aqui para o Brasil, todo o resto da sensação de dirigir do carro é muito boa. Então, é uma direção que, para manobras, ela é leve, mas ela ganha um pezinho legal quando você está em velocidades um pouco mais altas. São pedais com uma responsabilidade muito boa, um pedal do freio extremamente suave, um pedal de acelerador também muito suave, talvez um pouquinho letárgico demais, mas para isso ele tem aqui no painel central a seleção de modo de direção. Então, se eu quiser aqui o carro com resposta um pouquinho mais rápida, eu posso colocar ele no modo esporte. E se eu quiser fazer com que ele fique ainda mais letárgico, mais focando ali no consumo de combustível, eu ainda posso colocar ele no modo de economia. Então, é um carro que consegue se adaptar aí à forma com que você acha mais confortável de dirigir. Bora pegar aqui um trechinho agora, onde eu consigo mostrar um pouquinho sobre a dinâmica do carro, né? É interessante porque esse pedaço aqui vai mostrar muito bem o ponto que eu falei sobre o carro não estar preparado para o nosso solo esburacado aqui do Brasil. Vou acelerar um pouquinho mais e fazer uma curvinha aqui um pouquinho mais rápido. E repare, o carro pula e ele pula com as quatro rodas e derrapa. Eu lembro que outro carro que passou aqui pelo canal há alguns meses atrás também tinha essa mesma característica, que era o Peugeot 3008. Um carro que, assim como o Stonic, não sofreu um processo de tropicalização tão bem feito. Muito possivelmente, assim como é o caso aqui do Kia, porque ele não tem um volume de venda que justifique essa adaptação. Mas vamos lá, mais uma vez. Reparem como que o carro derrapa com as quatro rodas. Olha. Ele é um carro bom de curva, sem dúvida. Mas na hora que ele passa por imperfeição no asfalto, ele derrapa de uma forma muito esquisita e que passa realmente uma insegurança aqui para quem está no volante. Mas olha, essa é a primeira vez que um modelo híbrido leve passa aqui pelo canal. E realmente, a impressão que ficou aqui é extremamente positiva. Isso quando a gente pensa tanto na parte de dirigibilidade, de sensação aqui ao volante, como também na parte de consumo de combustível. O consumo aqui, a gente teve um trajeto realmente bem curtinho aqui e é um carro que está apenas com 56 km rodados. Ou seja, um carro praticamente zero quilômetro. No trajeto que a gente fez aqui, é um carro que fez um consumo médio na faixa dos 12,5 km por litro. Não é um consumo estratosfericamente bom, mas vale lembrar que nesse nosso trajeto aqui, a gente acelerou um pouquinho. É um carro que a gente está muito pouco rodado, então ele ainda não amaciou totalmente. E segundo os números do Inmetro, ele fica ali na faixa dos 13,5, 14 km por litro, seja na cidade, seja na estrada. E por que essa característica de ter um consumo tão parecido na cidade e na estrada? Principalmente porque, olha aqui no painel, está percebendo? Eu estou aqui a 40 km por hora, numa descida e o carro está desligado. É muito, muito raro ver um carro aqui no Brasil que tenha essa característica. Isso aqui se chama coasting. Basicamente, é uma forma com que o motor se junta aqui à transmissão para desligar o carro em situações que ele está em uma descida, por exemplo, ou no plano sem necessidade de aceleração. E assim que você pisa no acelerador ou tira o pé do freio, ele já liga o carro, coloca na marcha que você queria e vai de forma absolutamente suave. Vale lembrar que alguns carros com câmbios de dupla embreagem também tem uma característica parecida, que é o fato dele deixar o carro em coasting também, mas um coasting ainda com o motor ligado, só que com a marcha desacoplada. Então é como se eu deixasse o carro na banguela, entre aspas. Aqui não, aqui ele realmente vai um ponto além e usa aqui o start-stop junto com o conjunto híbrido ali de 48 volts, junto aqui com o câmbio automático de 7 marchas, automatizado, perdão, para dar essa sensação muito bacana. Ou seja, é um carro que vai sofrer muito menos na cidade do que a gente perceberia em outros carros aqui com motores 1.0 turbo a combustão. Se você estiver parado no trânsito, naquele para e volta, ele tem o conjunto híbrido leve para dar o leve. Se você estiver andando com velocidades constantes, ele tem um coasting para deixar o carro ali desacoplado, desligado e economizar mais combustível. Realmente muito, mas muito legal toda a inteligência dessas várias características pequenas que se somam aqui no Kia Stonic, fazendo com que ele seja na estrada um carro com consumo ok, mas na cidade um carro com consumo muito, mas muito bom. Chegado aqui ao final da nossa volta com o Kia Stonic, hora de falar os pontos positivos e negativos desse SUV compacto, hatch bombado, híbrido leve aqui, daqui. Primeiro ponto positivo dele, isso sem dúvida alguma, é o powertrain. Um carro que tem um motor muito bom, um motor muito suave, um carro que tem um câmbio de sete marchas que funciona muito, mas muito bem, um carro que tem um sistema de start-stop absurdamente inteligente, um carro que tem ali também um conjunto híbrido leve, que é uma coisa praticamente única aqui dele nessa faixa de preço, ou seja, um carro que tem ali uma sensação de dirigir, um powertrain, um motor, transmissão, todo muito bem casado, e isso é realmente a primeira impressão que você fica dele. Você senta no carro, desde a hora que você dá a partida, você já pensa, uau, realmente esse carro tem alguma coisa diferente. Segundo ponto positivo dele é o acabamento. E quando eu falo de acabamento, eu falo do acabamento interno e externo. Quando eu falo de acabamento externo, eu falo da pintura em dois tons, do farol ali muito bonito, das rodas aro 17, de todos os detalhes estéticos que o carro tem aqui pelo lado de fora, e pelo lado de dentro eu falo dos bons bancos, do bom material usado no painel, do bom volante, de várias características ali que passam a impressão de um carro mais premium do que a gente encontra nessa categoria dos compactos. Porém, é um carro muito bom, um carro que realmente supriu todas as minhas expectativas e até me surpreendeu um pouco, mas ele continua tendo alguns pontos negativos. Primeiro ponto negativo dele, sem dúvida alguma, é a suspensão. E aqui, eu vou até fazer uma pequena defesa para a Kia. Tenho muitas críticas a essa suspensão. É uma suspensão barulhenta, é uma suspensão muito dura, é um carro que fica meio flutuante ali, em pisos mais remendados, porém, é um carro que tem um volume de venda muito baixo. Se você for parar para pensar, faz a conta aí como se fosse a Kia fazendo. Eles vão vender, sei lá, 500, 300 carros desses por ano. Será que vale a pena você desenhar todo um sistema de suspensão novo só para o Brasil? Eu acho que não. Então, querendo aqui fazer uma meia defesa da Kia, eu até perdoo eles por não terem feito uma tropicalização mais profunda aqui do Stonic e que faz aqui a suspensão dele não ser legal no nosso asfalto. E o segundo ponto negativo dele é o espaço interno. Porta-mala é até bom. Beleza que ele perde ali o espaço do step para ter o conjunto de baterias, mas a litragem é boa, a utilização é boa, o acabamento é bom, porém, aqui no banco traseiro, ele deixa muito a desejar. Ele deixa a desejar no espaço para a perna, ele deixa a desejar para o espaço no pé, ele deixa a desejar no espaço lateral ali, dependendo do número de pessoas, ou seja, definitivamente, espaço interno é um dos pontos negativos aqui do Kia Stonic. Bom, e levando em conta todos esses pontos positivos e negativos aqui do Kia Stonic, eu e Davi a gente ficou discutindo bastante aqui, trocando bolas, sobre qual é o custo-benefício desse carro. Será que ele é um carro que tem um bom custo-benefício, ou será que ele é um carro que desse a desejar? E olha, a gente chegou numa conclusão aqui que é realmente uma questão de escolhas. Se você quer um carro híbrido leve, você quer um carro econômico, você quer um carro com esse jeitinho um pouquinho mais moderninho e tudo mais, o Kia Stonic é uma excelente opção, especialmente se você vai andar muito na cidade e o consumo de combustível na cidade é uma coisa importante para você. Por outro lado, se você está procurando um carro que você vai ter manutenção em todo lugar, você mora em uma cidade menor ou até mesmo uma capital, mas uma capital que não esteja aqui no sudeste, está querendo aqui, sei lá, um carro um pouquinho mais equipado, com hadas, com retrovisor eletrocrômico, nesse ponto o Kia Stonic deixa a desejar. É realmente uma situação muito complicada. A gente está comparando esse carro aqui com outros carros que têm porte e características parecidas, mas uma proposta completamente diferente. É muito injusto a gente comparar carros nacionais com construção nacional e motores a combustão com um carro híbrido fabricado fora do país e com uma construção, uma plataforma mais moderna. Realmente uma situação muito complicada aqui para o Stonic, mas eu acho sim que esse carro merecia um pouquinho mais de carinho, porque ele é praticamente uma amostra do que a gente vai ter no futuro. A Jeep anunciou recentemente que vai começar a ter modelos híbridos aqui no Brasil, várias outras marcas também estão fazendo estudos sobre hibridização, e por mais que os híbridos full sejam legais ou híbridos plug-ins sejam interessantes também, essa solução do híbrido leve é o que realmente é o meio termo ideal para essa transição. Você não precisa desligar o carro na tomada, você não perde muito espaço, você não tem um carro que é muito diferente de dirigir, você não tem que ficar se preocupando com a autonomia. Nesse caso aqui, você tem boa parte das vantagens de um carro híbrido, com boa parte das dores de cabeça a menos do que você teria em um carro elétrico. Muito interessante, muito legal, uma experiência muito interessante mesmo, e a gente fica prometendo aqui para vocês de entrar em contato novamente com a Kia e pedir para eles para passar um tempo um pouco maior aqui com o Stonic e também para testar os outros carros da linha. Minha expectativa ficou bem alta e eu acho que é sempre legal você sair aqui desses carros feijão com arroz e entender um pouquinho do que as outras marcas menores estão preparando nas suas categorias. Um abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri